Ele corre, pula e mais parece um foguete. O Bill é um cão adolescente, até rimou, né? Ele tem quase um ano e essa rebeldia toda surgiu agora, bem no período em que os filhotes começam a se acalmar. Diz que é super comum isso acontecer. Deu pra ter noção de que o Bill é terrível. Olha só o jeito que ele recebeu a nossa equipe de reportagem. Bill, vem cá, Bill. Segura, segura. O Bill é terrível. Ele recebeu a gente já correndo, lambendo a câmera. E ele ainda tem os irmãos em casa e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da rotina dele. Simbora! Olhando o Bill assim, quietinho, nem parece o mesmo rapaz que eu flagrei lá fora, Rodrigo. Ele já comeu rodapé, ele já comeu sofá, óculos, pazinha e nem quis ficar pra entrevista, foi embora. Como que é a rotina de vocês aqui, Rodrigo? Ele come de tudo mesmo? Então, depois que ele chegou, nossa rotina mudou, né? Porque, basicamente, ele não para, ele morde tudo, come toda a casa. Inclusive, nós pertencem pessoais que já perdemos algumas coisas aí por causa dele, né? E ele não é tão filhotinho assim. Quando ele era bem bebê, parece que ele era bem calmo. Mas aí tá chegando nessa adolescência, ele virou outra pessoa. Vou usar essa palavra. Exatamente, exatamente. Antes, quando ele era mais novinho, ele era mais calminho, ficava deitado, dormia grande parte do dia, né? Hoje ele ainda descansa bastante, assim, ele é calmo em grande parte do tempo. Mas há momentos em que ele parece que quer explodir energia, quer brincar, quer fazer acontecer. E é nesses momentos que ele acaba, assim, né, achando que tudo é brinquedo aqui dentro de casa. E além do Bill, o Rodrigo e a esposa têm outros seis animais dentro de um apartamento. Todos foram resgatados, mas o Bill, que também foi adotado, vale por todos eles quando o assunto é bagunça. Às vezes a gente chega em casa aqui, tá tudo revirado. Às vezes ele conseguiu pegar o lixo, ou às vezes ele pegou alguma coisa e destruiu. Até roupa nossa ele pega e fura. Já perdemos aí algumas coisas, por exemplo, esse meu óculos aqui, ó, eu tinha ele há 4, 5 anos, eu usava ele. E num descuido meu que eu deixei na ponta aqui do braço do sofá, ele pegou achando que era brinquedo, mordeu a armação, mordeu a lente, né? Então, basicamente, foi um prejuizinho aí que eu tive nesse... Um doze prejuízo. Um doze, um doze. É, Bill, nada é melhor do que vender seu lado fofinho aqui na TV. Pedi para a edição colocar essa imagem sua, comendo um ossinho. Epa, peraí. Só agora, na edição, eu vi que você estava era comendo aquele suporte onde colocamos papel higiênico. A gente espera que, né, Bill, quando você ficar mais adulto um pouco, né, você vai melhorar o comportamento aí, porque a gente tá precisando, né, a gente tá precisando aí que ele melhore aí, se acalme um pouquinho, né? É, ser pai não é mole não. Haja paciência e muito amor. É, o tal do Bill, o tal do cachorro do Janho mesmo, né? Vamos conversar aqui no estúdio com a Dani Graziani, que é terapeuta veterinária e vamos discutir essa história aí de cachorro adolescente. Tem isso mesmo? Tem. É? Na verdade, a gente não chama, assim, de adolescência, mas a gente chama de puberdade, né? Período juvenil e puberdade. Qual a idade, mais ou menos? Começa por volta dos seis meses, mas isso depende um pouquinho do porte do cachorro. Tá. Então pode ser de seis meses a um ano. De seis meses a um ano aí vai ser aquela, é que nem um ser humaninho mesmo, é isso? Vai dar trabalho, vai ser pior. É, aumenta a ousadia, porque seria uma fase que eles começariam, se fosse num ambiente natural, né, a se afastar um pouco mais, ousar um pouco mais, explorar mais o ambiente. Então acaba que eles ficam um pouquinho mais difíceis nessa fase. Rapaz, essa história é nova pra mim. Tem estimulação hormonal, que começa também, né? E a gente tem que ter um cuidado mais específico em função disso ou não? Na verdade, assim, o cachorro, ele sempre, a partir do momento que a gente coloca ele dentro de casa, a gente vai precisar sempre ter atividades mentais, atividades físicas pra dar a ele o que fazer, porque senão ele acaba procurando o que fazer por si próprio e ele não costuma ter boas ideias. Você viu o dono do B-Way? Ele tá encaminhando bem essa situação? Então, muitas vezes não basta esperar a idade, né? Porque enquanto isso, ele tá aprendendo a brincar com coisas que não deve e, às vezes, isso ele pode levar pra vida adulta. Então, não é só esperar, a gente também tem que ver se ele tá com atividades suficientes, trabalhar ali, enriquecimento ambiental, não sei, eu não fui lá, não sei como é que está. Mas não basta esperar, né? Ah, vou deixar passar, é uma fase. Não, porque essa fase pode se tornar permanente, é isso que você tá querendo dizer? O comportamento? De certa forma, sim, porque, por exemplo, um cachorro relaxa muito quando ele tá roendo objetos. Por exemplo, é um comportamento natural da espécie. A partir do momento que ele começa a roer rodapé, por exemplo, aprende roer rodapé e, de repente, ele pode buscar isso sempre que ele tá meio ansiosinho. E aí ele pode, sim, manter isso pra vida adulta também. Vai lá, já acostuma com aqueles brinquedinhos de plástico, essas coisas assim, né? Isso, né? Com o negócio de papel higiênico. Bem melhor, né? Bem melhor. Ô, Dani, obrigado pela sua participação. Nada, imagina. Desculpa, hoje for um pouquinho mais rápido, a gente tá na pauleira aqui, ó. Tchau. Tchau.